Na noite Como que uma dança vai alguém a correr Há carros e motes abanando o escuro Lembro o teu sorriso tão lindo e inseguro Não te sei chamar o que hei de fazer Onde estás, meu amor? Onde pairas? Será que pensas em mim? Também como eu estás assim? Na verdade Isto é mais do que saudade É mais do que saudade Por que este aperto a lembrar tal e qual Que o longe da vista é como um carnaval Olhar e sorrir Não mostrar que estou triste Prefiro deixar o coração de lado Ir à beira rio Andar um bocado Será que paraste? Será que me ouviste? Onde estás, meu amor? Onde pairas? Será que pensas em mim? Também como eu estás assim? Na verdade Isto é mais do que saudade É mais do que saudade A saudade tem destas coisas estranhas Tem trejeitos de amor Tem também suas manhas Não quer admitir Diz que não bate o pé Na verdade Sem ela Em qualquer circunstância Sentiria por ti Esta falta Esta ânsia Muito mais do que saudade Muito mais do que saudade Nem sei o que é Onde estás, meu amor? Onde pairas? Será que pensas em mim? Também como eu estás assim? Na verdade Isto é mais do que saudade 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 Na verdade Isto é mais do que saudade Isto é mais do que saudade É mais do que saudade É mais do que saudade